Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. Assunto de hoje. Pai, perdoai-nos como nós perdoamos. Discussões, brigas, mortes, até guerras. Coisas horríveis. Como isso se espalha pelo mundo, enchendo tudo com dores, com lágrimas. Por que tudo isto, meu Deus? Ah, se todos conhecessem a beleza do perdão. Ah, se todos soubessem perdoar por completo. Não é por nada que Jesus nos ensinou. Amem os seus inimigos e façam bem a quem os perseguem. A missa de hoje, ele vai nos ensinar a oração mais linda que alguém pode ter imaginado. Ela até indica a medida com que Deus nos perdoa. Qual a tal medida? A mesma com a qual nós perdoamos. Dela, ouça um pequeno pedaço. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Como Jesus, é claro. Como o mundo ficará mais brilhante e cheio de beleza se todos pusessem isso em prática. Se você tem dificuldade em perdoar, é só adquirir e rezar a novena para libertar-se das mágoas e cultivar o perdão que eu escrevi e as vozes publicaram. Amém. Amém. Aleluia.